Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 16 de dezembro de 2020, são 22 horas e 23 minutos. Lição 13 do dia 29 de março de 2020, classe de jovens do primeiro trimestre de 2020. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Texto do dia, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Mateus capítulo 24, versículo 27. Síntese, pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. E você tem essa esperança? E se Jesus voltar agora, você está pronto? Você está preparado para subir com Ele na segunda vinda do Filho do Homem? O texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 ao 19. Nós precisamos sempre estar com o nosso coração voltado nas coisas que são de cima, como diz Colossenses capítulo 3. Nós precisamos estar cada dia mais esperando a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, precisamos estar junto com os seus estatutos e seus mandamentos. Precisamos estar salvos na pessoa de Cristo, através da nossa fé nele e, claro, a obediência à sua palavra. Introdução. A igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou a um call center religioso, onde as pessoas só comparecem em virtude de questões de seus interesses privados. A igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor de Deus. A promessa do céu não é um exagero e, sim, a realização completa da vontade do Criador. É muito provável que você já deve ter percebido que algumas pessoas só vão ao templo, só vão à igreja, quando querem alguma coisa da parte de Deus, quando querem uma bênção, uma porta de emprego ou algo assim. A casa própria, um carro ou coisa parecida. Então, estão apenas querendo, tratando a igreja, o templo ou até mesmo a Deus, apenas como alguém que pode lhe dar alguma coisa do seu próprio interesse. Não vai à igreja, não vai ao templo para buscar e adorar ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vão apenas o tempo para os seus próprios interesses. Sua ressurreição e ascensão. A vitória mais importante. A centralidade da fé cristã encontra-se no evento da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Sem a compreensão, crença e defesa da ressurreição de Jesus Cristo, todas as demais doutrinas, tradições e rituais cristão perdem sentido. As narrativas de eventos correlatos à ressurreição de Cristo em outras tradições, tais como as gregas, egípcias, romanas e babilônicas, diferenciam-se do acontecimento cristão por dois fatores básicos. Em primeiro lugar, Jesus não foi vítima de uma conspiração, humana ou cósmica. Ao contrário, ele é protagonista de todos os fatos. O mestre sabia que o que estava fazendo, João 10, 17. Anunciou o que faria, Lucas 13, 32. E quando o fez, deu plena notoriedade ao que realizou. Atos, capítulo 19, versículo 10. O outro aspecto que distancia de modo qualitativo a ressurreição de Jesus, das narrativas das outras religiões, é a proximidade temporal dos acontecimentos que envolvem o Deus dos cristãos. Não foi em eras místicas ou em tempos olímpicos que tudo aconteceu, mas para parâmetros de tempo relativos à história da humanidade. Há apenas dois milênios. Em termos globais, a ressurreição é o ápice da vitória cristã. Não existiu antes, nem existirá depois, acontecimento tão relevante para a fé cristã como o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, a revelação de que o império das trevas foi de fato derrotado tornou-se inquestionável na cruz do Calvário. Colossenses, capítulo 2, versículos 3 e 15. Mas foi quando a pedra do túmulo moveu-se, no domingo pela manhã, que a humanidade teve certeza da vitória eterna. Mateus, capítulo 28, versículo 2. Então nós vemos que Jesus teve a vitória mais completa na cruz do Calvário. Ele veio e não é uma história, não foi uma conspiração. Foi algo que de fato aconteceu. E interessante que nós vemos que Jesus é o único dos líderes que prometeu voltar. E Jesus voltará. As pessoas dizem até que Jesus está voltando. Eu, particularmente, não gosto muito do termo Jesus está voltando. Eu prefiro mais o termo Jesus voltará. Qual é a diferença? Quando nós falamos que está voltando, dá a ideia. É como se Jesus estivesse ido ali no céu e está voltando, caminhando. É o mesmo que você, quando vai a algum lugar e volta. Você está voltando, você vem devagar. E a Bíblia diz, como eu li aqui no início, que será como um piscarro de olhos. Assim que o relâmpago se mostra no Oriente e está no Ocidente. Então vai ser muito rápido. Então eu prefiro a expressão Jesus voltará. Por quê? Porque Jesus virá de repente. De repente Jesus voltará. Então nós vemos que Jesus foi o único dos líderes de todas as religiões que prometeu voltar. E certamente ele voltará. A ressurreição como pilar da fé cristã. Em um dos seus textos mais importantes sobre a questão da ressurreição de Jesus, Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 12 ao 24, a centralidade deste acontecimento para a fé evangélica. Desta maneira, nosso esforço evangelístico não deve concentrar-se em anunciar títulos de igreja ou ministério, e sim no amor de Deus, revelado através da obra da ressurreição. Na hierarquia dos processos educativos e proclamativos, a mensagem sobre o Cristo ressuscitado deve ocupar o lugar de destaque. Bom, em primeiro lugar, a igreja precisa e deve falar do amor de Deus para as pessoas, para o próximo, para a humanidade, como a Bíblia diz, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. E não ficarmos, ao invés de proclamar o evangelho, ficarmos, vou colocar aqui o termo, brigando entre si por causa de denominação A e denominação B. Nós sabemos que existem várias igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, várias denominações diferentes. Entretanto, todas elas têm uma coisa em comum, professam a fé em Cristo e creem que Ele é o Filho de Deus e que Ele voltará, e que a sua base é a Bíblia Sagrada. Portanto, não há necessidade de estarmos brigando com uma bandeira ou a outra bandeira de uma determinada denominação A ou B. O que nós devemos é nos juntarmos e assim, juntos, propagar o evangelho de Cristo, falar do amor de Deus, que assim o reino do Senhor estará entre nós. De volta para casa. A ascensão do Senhor Jesus ressuscitado ao céu é o último ato público do Ministério do Salvador. Atos capítulo 1, versículos 2 a 11. A convicção de que vamos ser levados para morar eternamente no céu está associada a estes dois argumentos básicos, a promessa feita por Jesus, João 14, 1 ao 4, e a sua ida antes de nós para depois nos buscar. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. O retorno de Jesus ao céu, o retorno de Jesus ao céu, uma vez ressuscitado, nada mais é do que a prova cabal de que Ele alcançou o cumprimento pleno de Sua missão de Salvador do mundo. Bom, sabemos que o Senhor está à destra de Deus, rogando por nós, intercedendo por nós, melhor dizendo. Então, o fato de Ele estar no céu já prova que, de fato, Ele venceu tudo aquilo que Ele deveria vencer por nós na cruz do Calvário. Entretanto, o que o Senhor conquistou na cruz, sim, é direito nosso. Entretanto, nós também temos uma responsabilidade de estarmos aptos, de estarmos falando da Sua Palavra, de estar fazendo o que Ele nos ordenou fazer. Ou seja, a nossa salvação existe sim. É claro que existe a fé em Cristo, nós somos salvos pela fé. Entretanto, também nós precisamos fazer o que o Senhor Jesus nos mandou fazer, que é proclamar o Seu Evangelho, proclamar o Seu amor, curar as pessoas, libertar os cativos e oprimidos, no nome do Senhor. O Arrebatamento da Igreja Os argumentos presentes nos Evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar a Sua Igreja, antes de um colapso global, é um dos pilares da fé assembleiana, conforme, inclusive, consta em nosso credo doutrinário. A despeito da existência de outras abordagens escatológicas, nós adotamos uma compreensão de que haverá um tempo de juízo e terror sobre a humanidade, e que antes destes tempos sóbrios estabelecerem-se. Cristo Jesus volta glorioso para poupar Sua Igreja da provação que haverá sobre a humanidade. Os evangelistas discutem a questão das últimas coisas a partir dos discursos de Jesus. textos como Mateus, capítulo 24, versículo 44, Mateus 25, 13, e Marcos 13, 32 ao 37. Registram o caráter repentino e imprevisível da vinda do Senhor Jesus. Há quem crê, quem acredita que a volta do Senhor Jesus será secreta somente para os salvos. Entretanto, a Bíblia diz que todo o olho verá. Todos verão a volta do Senhor. Quando Ele vir as nuvens, ou vier nas nuvens, o mais correto, quando Ele vier as nuvens, todo o olho verá. Os salvos, claro, serão arrebatados. Entretanto, as pessoas, muitas das vezes, discutem se todas as pessoas verão ou se serão só os salvos. Como eu já disse, uma linha de pensamento de algumas pessoas, que o arrebatamento será secreto. Não, não será secreto. Todo o olho verá. E o que quer dizer arrebatamento? Arrebatamento quer dizer tirado com violência, tirado rapidamente. É algo rápido. Então, volta lá no texto de Mateus, que assim como no Oriente, está também no Ocidente, deixa eu ler aqui mais uma vez, porque assim como o Relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Então, será muito rápido. Será repentino. Então, arrebatamento quer dizer isso. É algo rápido. É repentino. É tirado com força. É tirado com rapidez. Ou tirado com violência, dependendo da fonte. Os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Os textos mais associados à questão do arrebatamento são aqueles presentes na literatura paulina, sendo os dois mais relevantes. 1ª Tessalina, 104, 13 ao 17. E 1º Coríntios, capítulo 5, versículo 51 ao 54. Em ambos os textos, está bem clara a imagem do encontro entre a Igreja e Jesus, sendo tudo protagonizado pelo Mestre, e isso sob o comando do Senhor. no momento em que ele decidir, a Igreja será tomada de modo abrupto do mundo. Em 1ª Tessalina, em 1ª Tessalina, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Paulo faz uso de uma imagem política muito comum em sua época. A palavra parousia era um termo técnico no mundo político utilizado para definir as medidas cerimoniais adotadas quando uma cidade romana recebia um imperador ou um senador. Em resumo, a parousia acontecia da seguinte maneira. Os cidadãos preparavam os festejos de recepção e quando a autoridade, um senador ou o próprio César, chegava, a população saia em seu encontro fora dos muros da cidade e recepcionava-os e depois entravam para celebrar a visita real. A parte realizada pela população quanto à recepção da personalidade visitante também possuía um termo técnico, a pântesis. Este é o termo que o apóstolo Paulo utiliza em 1ª Tessalina, em 100, capítulo 4, 17, para falar a respeito do encontro com o Senhor. Então, nós vemos que nós estamos, como igreja, preparados para receber um que é maior, no caso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá com todo poder e autoridade para buscar a sua igreja. E, mais uma vez, eu vou aproveitar a oportunidade e vou lhe perguntar, mais uma vez, você está pronto para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? E se Ele for agora, você subirá? Então, nós precisamos estar com essa esperança, com esta fé, que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua amada igreja. vida eterna com Cristo, salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. O objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento contínuo e saudável com Jesus e, por consequência, com todos aqueles que reconhecem a sua soberania do Mestre. Reconhecem a soberania do Mestre. Por isso, uma vez acolhidos pelo amor de Deus e salvos por sua graça, viveremos eternamente com o Salvador. Nossa condição eterna tem causa e objetivos claros e refletir sobre estas questões pode ajudar-nos a entender melhor sobre aquilo que é a vida eterna. Vivemos em tempos de pragmatismo religioso, isto é, um contexto histórico em que as pessoas estão muito mais interessadas em soluções, inquietações próprias, ou melhor, interessadas em solucionar inquietações próprias, problemas particulares do que refletir sobre a essência e fundamento da realidade que nos rodeia. Essa mentalidade também contaminou o mundo religioso e, por isso, testemunhamos muitas pessoas que estão dispostas a qualquer tipo de atitude ou comportamento desde que seus objetivos imediatos sejam alcançados. Apocalipse 3, versículo 17. Na verdade, muitas pessoas nem pensam no céu, então estão muito bem em suas vidas medíocres e materialistas na Terra. O que elas querem é ter a certeza de que não irão para o inferno. Então, nós vemos que há pessoas que não têm um compromisso com a volta do Senhor. Eles estão... Tem dois pontos principais aqui. Primeiro, ele quer apenas escapar do inferno. Não é necessariamente... A ideia que dá aqui parece que não é necessariamente por amor a Cristo, mas é porque ele reconhece que Cristo é o único que pode livrar a sua alma do inferno. E outro ponto é a questão de que ele é materialista. Ele está muito querendo Cristo para esta vida. Ou seja, ele quer uma vida boa nesta Terra. Ele não se preocupa com as coisas que estão de cima como diz Colossenses 3. Ele não está preocupado com o reino. Ele não está preparado com a volta. Ele quer apenas estar salvo do inferno e ponto. A celebração eterna. Entretanto, nós... Deixa eu fechar dizendo o seguinte. Nós devemos, claro, estar preparados para a volta do Senhor, estar salvos na pessoa de Cristo, mas também precisamos ter também os nossos compromissos. Precisamos sim ser canal de bênção para as pessoas. A celebração eterna. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não viveremos como seres inconscientes na eternidade, ou seja, como se tudo que somos hoje, memória, sentimentos, identidade, tivesse sido apagado. Ao contrário, a Escritura revela que vivemos conscientemente nos céus. Saberemos quem é Jesus e lembraremos do que Ele fez por nós. Mateus capítulo 25, versículos 36 ou 40. Por isso, inclusive, teremos a eternidade para amorosamente agradecer ao Mestre por tudo. Imagine o tamanho prestígio de poder agradecer ao nosso Senhor por Ele ter morrido na cruz do Calvário por nós. Porque nós estaremos lá com Ele para toda a eternidade. Toda a eternidade estaremos nas mações celestiais com o nosso Senhor. E isso só será possível porque Jesus pagou o preço na cruz por mim e por você. então nós teremos a consciência de que no céu nós teremos a consciência de que Cristo fez todas as coisas por nós. Então, e sim, como a própria palavra diz, Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Então nós teremos consciência de que por Cristo nós somos salvos e teremos então toda a eternidade para agradecê-lo por isso. O regresso ao estado de plenitude. O desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas pecado, sofrimento, dor, morte, etc. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Isaías, capítulo 49, versículo 8. Não haverá mais oportunidade para a operação do diabo, pois este será finalmente condenado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós. O diabo estará condenado, o mundo restaurado conforme os planos do Pai e todos nós libertos da opressão da natureza carnal. Bom, essa natureza carnal, falando aqui para nós, enquanto nós estamos aqui na Terra, é o maior inimigo do homem, o maior inimigo do homem é o homem. Mas nós veremos aqui que o regresso ao estado da plenitude. Aqui nós veremos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que o adversário diabo estará condenado, sofrendo pela eternidade. E nós estaremos nas mansões celestiais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não haverá mais a operação do diabo lá na nossa vida, quero dizer. Por quê? Porque ele estará preso e nós estaremos nas mansões celestiais. portanto, estaremos no início do projeto inicial de Deus para a humanidade que foi lá no Jardim do Éden que era que nós fôssemos imortais. A ideia, o plano era este e que assim o mundo já seria perfeito. Entretanto, o nosso irmão Adão e a nossa irmã Eva pecaram no Jardim e por isso sofremos as consequências do pecado até hoje. Entretanto, Jesus como é o último Adão ele nos resgatou. Conclusão. Algumas pessoas de modo até sincero investem muito tempo procurando saber detalhes a respeito de nosso estado eterno no céu. Elas parecem até turistas que na dúvida entre dois destinos pesquisam bastante para saber qual a melhor escolha a ser tomada. Não tenha dúvida, o céu é melhor. Os detalhes a respeito da eternidade são supérfluos. O que realmente importa, o que realmente importa, você já sabe, Jesus te ama. Por isso, descanse no Senhor e viva confiante na certeza de que estará sempre com ele. Então, nós vemos que muitas pessoas se pegam a detalhes que não tem nenhuma importância. o importante aqui da lição é o seguinte, é você amar a Deus acima de todas as coisas, ser obediente à sua santa palavra, ter fé em Cristo e fazer tudo o que ele te manda e não fazer o que ele não te manda. Então, se nós somos obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas coisas passarão, esses detalhes. por quê? Porque nós estaremos nas mansões celestiais por amor a Deus, por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por agradecimento, por gratidão e não por uma outra razão e não por medo de ir para o inferno ou, nesse caso aqui, estar preocupado com o destino melhor. Não tenha dúvida, o céu é o melhor destino. É bem verdade que nesse caminho que nos leva ao céu existe, é como se nós andássemos num ônibus com destino ao céu, mas sim, ele é via deserto. Em outras palavras, o caminho que te leva ao céu ele te passará por deserto, passará, de vez em quando você passará por momentos difíceis na sua vida. Então, nós precisamos estar nesses momentos difíceis, assim também como os bons momentos com amor ao Senhor, ligados em Cristo, salvo na pessoa dele, esperançoso no Senhor. A Bíblia diz em Salmos 37,4 deleita-te também no Senhor e te considerar o desejo do seu coração. Deleitar, em outras palavras, é ter prazer. Hora da revisão. Qual a importância da ressurreição para a fé cristã? Resposta, ela é a doutrina na verdade. Sem fé na ressurreição não existe qualquer sentido para acreditar em outros aspectos do cristianismo, tais como o céu, arrebatamento, perdão e etc. Pergunta, que relação as escrituras apresentam sobre a ressurreição do Senhor Jesus e a nossa? Resposta, a associação é direta. Assim como Cristo ressuscitou, devemos crer que também seremos ressuscitados e venceremos a morte. Cite quatro versículos que fundamentem uma opção escatológica pré-tribulacionista. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, Apocalipse 3, 10, 1 Tessalonicenses 4, 13, ao 17, Mateus 24, 44. Pergunta, que garantia podemos ter de que a vida eterna será algo maravilhoso? Resposta, através das promessas de Jesus e da certeza de que a plena comunhão com o Salvador já nos fará plenos e realizados. Pergunta, como viveremos no céu? Resposta, de acordo com o plano eterno de Deus, aquele que tragicamente foi quebrado no Éden, mas restaurado no Calvário. Então, essa foi a nossa última lição do primeiro trimestre da lição de jovens e, no meu parecer, a mais importante delas, não que as outras não sejam importantes, mas essa é a mais importante porque essa aqui finda o plano de Deus na Terra. Em outras palavras, aqui nós voltaremos ao início, na plenitude, nas mansões celestiais no céu, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós vemos que a pessoa bendita de Jesus, Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada valeria a nossa fé. a nossa fé seria como uma outra religião qualquer. Entretanto, mais uma vez, eu quero reinterar a minha fala de uma questão que eu sempre levanto, que religião salva. E eu sempre digo que Jesus é a religião, ou seja, Jesus veio religar o homem a Deus, portanto, a religião salva. E qual é a religião que salva? É Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, sim, na segunda vinda de Cristo, o Senhor definitivamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em definitivo, nos religará de volta a Deus. Nós estaremos no céu com Deus e os seus anjos, serafins, querubins, arcanjo ou arcanjos, dependendo aí da colocação. Então, nós vemos que nós estaremos com o corpo glorificado, seremos transformados. E isso tudo porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e até o próximo trimestre. Tchau!